O protesto em frente à rua onde mora o governador Sérgio Cabral começou por volta das 5h30 da tarde. Cerca de 600 pessoas ocuparam todas as pistas da Orla do Leblon. Era um ato pacífico e foi assim até quase 10h30 da noite. Os manifestantes exibiam cartazes com críticas à saúde pública e contra as ações violentas da polícia. Gritavam palavras de ordem contra o governador e reivindicavam também a desmilitarização da polícia, a manutenção do Museu do Índio e o fim das remoções compulsórias em favelas. A polícia usou grades e fez barreiras para proteger e isolar a rua. Aos poucos, mais pessoas iam chegando e o número de manifestantes aumentou para cerca de 2 mil. Um grupo decidiu dar a volta no quarteirão para tentar chegar mais perto do prédio do governador. A confusão começou quando dezenas de mascarados puseram fogo no meio da rua e passaram a atirar pedras nos policiais. Veja estas imagens. Vândalos avançam em direção dos soldados e usam estilingues para lançar bombas caseiras. A polícia reage com bombas de efeito moral. Bombas de gás lacrimogêneo. E balas de borracha. Os baderneiros recuam. A polícia não acompanha e os arruaceiros partem para a depredação. Atacam pelo menos 7 agências bancárias. Arrancam e põem fogo em lixeiras. Destroem vitrines de lojas. Bancas de jornal. Portarias de prédios residenciais. Bares e restaurantes fecharam as portas. Este fotógrafo é agredido por um manifestante. Do alto era possível ver a extensão do ataque. Um, dois, três. Em quase todos os quarteirões do Leblon havia barricadas em chamas. Depois de duas horas de vandalismo, o bando decidiu seguir para o bairro vizinho, Ipanema. A situação permanece tensa. Um grupo de baderneiros ainda provoca quebra-quebra. Nós estamos sobrevoando o bairro de Ipanema. Aqui um grupo de 100 mascarados faz uma arruaça, provoca quebra-quebra também. Vocês estão vendo fogo em vários quarteirões, né? Eles pegaram lixeiras, arrancaram essas lixeiras e atearam fogo. Bombeiros já chegaram e vão ter muito trabalho pela frente. Minutos depois, a polícia militar apareceu. Em quatro patrulhas. Veio também o batalhão de choque, dois carros. Eles percorreram ruas do bairro. Os baderneiros seguiram até a lagoa Rodrigo de Freitas e foram até a rua, onde mora o secretário de segurança, José Mariano Beltrame. A polícia estava lá e dispersou o grupo.